Oi e aí gente tudo bom eu tô aqui ó lá não foi que eu morei a primeira vez aqui eu cheguei aqui noventa e quatro no sertão a gente morar aqui aqui era um uma casa uma táperavé aqui de manchar aqui aí eu vou mostrar para vocês aqui na onde eu moro eu cheguei aqui acho que tem uns dezesseis anos quando eu cheguei aqui eu e meu pai minha mãe os irmãos e irmão e a minha história aqui começou aqui no lugar que é pilãozinho aqui nós temos né aí foi aqui que eu morei a primeira vez aí eu só tá o jeitinho aqui da tapera aí eu vou contar aqui para vocês que uma foi né Zé na história aqui nós era do sertão aí vim morar aqui com um rapaz aí chamado Barrinho era o dono desse terreno aqui que já é outro dono agora aí ele viu nós lá em Delmeiro Gouveia aí meu pai tinha com sonho de se mudar morar na fazenda lá do fazendeiro aí ele vendia mangalhar aí trouxe a gente para cá a gente morava aqui e trabalhava na onde achava o dia de serviço aí aqui foi a primeira vez que eu morei aqui ele era também aquele caldo não era morador todo mas não pagava condições era trabalhava para outro fora não era é trabalho não adquirir aqui tinha morada né Zé tinha morada morada aqui ele trouxe não tinha serviço é mas o vizinho aqui tinha serviço e trabalhava aí nós moramos aqui uns dois anos uns dois ou três anos nós moramos aqui foi né foi Zé aqui quando você morou aqui você era pequeno morou uns três os quatro anos eu morava aqui depois daqui você foi para ali naquela casa que eu morei né foi e para que eu morei naquela casa que eu passei ali foi eu morei ali aí dali eu passei três anos trabalhando para os outros moradores foi aí lá para cá também teve ali um showzinho de casa coladeira essa da minha mãe aí eu já não tô lá na onde você mora agora né onde eu moro lá hoje é ah pois é gente eu morei aqui um bocado de tempo aí eu já me lembrei de que eu fazer um vídeo lá com toda a minha história lá na onde eu morei a primeira vez aqui daqui para onde eu moro é o que é um 1.500 metros né Zé 1.500 metros não demora lá no muquenho aqui é pilãozinho e lá no muquenho né Zé lá no muquenho aí eu vou mostrar aqui para você ratapera aqui e pronto você tá aí é aqui ó aqui era a casa era aqui ó é a casa aí Zé tá aqui segurando a cidade tava de câmara de câmara hoje é aqui era a casa aqui ó já tava vendo a tapera aqui ó tá o cacu lá ainda a sapata ainda para aqui ó frente aqui 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 era uma estrada aqui ó era era um caminho aqui e aí a gente vai lá para cima lá na onde eu moro agora é a casa veio aqui ó ele já tava do mesmo jeito aqui ó tava do mesmo jeitinho é olhado de aipendice é era do meu amigo Barrinho aí deu para a gente morar aí trouxe a gente do amigo governo a gente não podia se mudar não podia pagar a mudança ele vendia mangalhar e trouxe a gente para aqui meu pai é eu mais sete irmãos aí tudo aqui que eu tava aqui ó ele tá tudo aqui era a sala ó ó aí aqui era um quarto e aí eu aqui era um quartinho aí eu dormia aqui nesse quarto eu e meus irmãos tudo que eu dormia aqui era uma cama aqui, era das meninas, que daquele tempo o povo era pobre, era tudo junto, era três, quatro numa cama só um monte por cima de outro a gente dormia aqui numa cama de casal e aqui tinha outra cama aqui ó era eu e um irmão dormia aqui aí aqui era a sala e aqui a gente passava a galera aqui era o quarto aqui aqui era outro quarto aqui aí meu pai devia aqui, meu pai e minha mãe e uma irmã mais nova que a gente criou uma sobrinha minha criou, aí tudo vinha aqui e o outro irmão pequeno, tudo vinha aqui aí aqui tinha outro quartinho também era um irmão mais velho e tudo vinha aqui ele arrumou uma mulher, morava mais velho era numa casa que eu arrumava a outra, assim que nós chegamos né e aqui era a cozinha aqui ó e a casa era rodeada de aipende era rodeada de aipende da casa aí aqui atrás tem um fogo de lenha no aipende tem um fogo de lenha aqui gente no aipende ali do meio a gente vê o que eu tava vendo aqui ó aí esse riachinho aqui eu corri água direto não tinha aguação não era Zé não tinha aguação não ele descia água direto aqui esse riachinho, era cheio um brejo aqui ali gente, ali era cheio de bananeira aqui ó ali a gente já tem ó, tá vendo? e aqui era cheia, essa parte aí era cheia de bananeira cheia de bananeira velho aí aqui Zé, tem um cinto também agora é de outro ali ó era cheia de bananeira aqui Zé ó gente, aqui era cheia de bananeira ali também era cheia de bananeira aí aqui era um secado aqui, aí ele botava uns garrotas era um cinto que ele botava aqui, eu sei aí nós ficávamos olhando os bezerrinhos dele e trabalhando na nasqueria a gente trabalhava aí quando foi um dia Zé aí você começou um radão de galinha roubando galinha aí nós trabalhava fazendo seco ali no doutor né a nós enfadado aí meu pai comprou umas cabras umas ovelhas para criar marrava aqui e marrava ali na fazenda aí quando foi um dia começou a bater na porta aí disse oxe aí o pai chamou nós e disse e agora? aí batido e ele com medo e nós tudo com medo disse e agora outra que era estranha, era do sertão né? aí o que tinha era um machado e uma foice que era um machado de cortar as estacas né e uma foice de brocamata era a que tinha aí disse mas nós um monte desse tem com medo nós vamos sair para farol, nós vamos ver o que é aí pega uma foice, outra pegou um machado aí saímos para a porta da cozinha aqui, rudiemos quando nós alinhamos as cabras eram machadas do peiturinho era uma cabra não, ela subiu assim no batente da janela e batia assim na tránsito desnou de casa e nós com medo, sim, o medo é que faz né? é o medo é que nem eu uma vez vinha da casa da namorada não tem o que fazer vinha para o caminhar estreito a cancha dele no caminhar estreito aí eu vinha fazer patau, 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 patau e ele veio um cabra correndo atrás eu quando corria umas quatro, foi cinco braços que espia e ele passava, olha a capima de coco, esse coca lá tolé batendo, inclusive a gente tem um pé ali, olha dele lá, onde tem ali foi zero zero cabra aqui, amarrado no peiturinho era aqui o churinho a cor era meia grande e ela subiu cabra o bicho do nado, não batia na janela mas a gente tá tudo a tapu era aqui, Zé Fih tá, mesma coisa mesma coisinha aí aqui Zé, nós fizemos não tinha banheiro gente o cico ali de banana que nem eu disse aí nós fizemos um banheiro aqui, vem aqui a mesa, ó, nós fizemos para tomar banho a menina, ó, é, 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 nós fizemos de, de, de paia de coqueiro, nós fizemos de paia de coqueiro, aí botamos uns pau e fizemos tudo assim, ó, de paia de coqueiro, tomar banho, é, sim, aí em cima também fechamos de paia de coqueiro, aí o banheiro era aqui, de paia de coqueiro, pia, é, era aqui, pia, já estava o jeito mesmo da tapera, tá, a tapera velha, né, sempre fica o caculo no canto, né, ah, pois era, era aqui o banheiro, fica o caculinho no canto, aí aqui tinha um pezinho do Lugul, sei o que, era um pezinho, aqui, era o puleiro das galinhas, nós criava galinha, aí o riacho, o riacho está acontecendo, né, minha, é, ali tem uma seca, não me lembra, tem uma seca ali, ali já era de outro ônibus, ali, já era de outro dono, era de outro dono, de barrinha era daqui, pra cima, né, é, pra ali, aí tinha aquele pé de manga ali, aqui ó, esse pé de manga ali, ratinho, aquele outro ali, ali era o chiqueiro de um põe que nós fizemos ali, aí esse ali, esse ali era novinho, aí bem aqui, Zé, se tu lembra, tinha um pé de manga bem grandão aqui, ó, tinha um pé de manga bem grandão, aí quando eu chegava do serviço, aí eu ia lá, subia e chupava a manga ali, que eu achei que eu ia sofrido com fome, né, era, aí mais na frente, Zé, pra colocar perto daquele coferro, tinha os pés de jaca, bem artão, jaca dura, agora era boa, jaca boa, é, cortaram ele também, não foi? Adoeceu, acho que cortaram ele, era ali, e esse riachinho aqui nunca faltou água, era descendo direto, Zé, água, é, aí, ao invés de dar as aguação agora, aí não desce mais água, né, Zé? Desce não, que todo mundo quer fazer aqui, trabalhar com aguação, né, tem, mas é pouquinho, é pouquinho, é pouco, né, tem água, mas é pouco, gente, agora aí, aí, nós pegava até peixe aí, cabose, né, é, e naquele tempo chovia era muito, né, Zé, chovia, foi só uma beleza, e agora, né, é diferente, ela tá quase seca aqui, ó, tá, aí quando dava uma trovoada, o cara viu os cabose sair, né, né, é, aí pegava cabose, aí era eu e Sassá, um irmão meu chamado Sassá, mandou uma velha, porque tá no nome de Sassá, Sassá, e Manoel, e Bonfim, é o irmão mais velho, Bonfim era só o quê desse tempo aí, né, né? Era, aí tinha, eu que sou o Damião, né, quadro, aí tinha a Fátima, a Lucélia, pronto, e a outra irmã minha, Luzia e Diva, é casada, essa não vieram não, aí veio Renata, que criou ela, né, que é o irmão mais velho, pai criou ela, minha irmã também, aí ela veio, era nós, era nós sete, aqui, vivemos aqui, e pai e mãe, aí daquele tempo, chovia era muito, né, Zé? Chuvia com a travoada, aí tinha aqueles poivinhos, chega e era assim, mordendo a gente, e só clencar ainda tem? Aí a gente sem costume, rapaz, ficava todo caroçado, né, do sertão cheguei, era todo caroçado, e aqui só brejo, era tudo brejo por aqui, aí nós moramos aqui uns três ou quatro anos, foi, Zé? Foi, três ou quatro anos, aí aqui tem uma estradinha, passava gente direto para pescar, cortava, por aqui eu ainda me lembro ainda, ainda está do mesmo jeito, está vendo, Zé? Está, do mesmo jeito, a Tapera Vé ainda está, quando eu vim morar aqui, quando eu casei com o Cida, que eu vim morar aqui, ainda tinha casa aqui? Tinha aqui, estava com um pouco de tempo derrubado, tinha, tinha um curral para tirar a leite, daí a gente veio pegar a leite aqui ainda, estava mal lembrado, está vendo? É, mas é assim, ah, pois foi, Zé, moramos uns quatro anos, três ou quatro anos, dois, três, quatro tempos, quando nós viemos do sertão, nós viemos para cá, é, o pé de manga estava carregado, o Damião? Estava um pézinho de manga, manga com oncho, foi para a manga ali, ah, pois era, Zé, morava aqui no Espeituri, não se deitava aqui no Espeituri, fadado já, de fazer seca, né? É, fadado já, de fazer seca a semana toda, aí a gente fazia silo, não era, Zé, uns, dez, onze silo nós fazia para o doutor ali, que nós trabalhávamos lá, era um silo, que nós morávamos aqui, trabalhávamos onde queria, aí quando o homem aqui queria algum dia, nós trabalhávamos, era pouco, né, porque o terreno era pequeno, aí ele voltou para nós filmávamos ontem e trabalhávamos onde nós queríamos trabalhar, nós trabalhávamos, é, aí depois o Bofinho arrumou uma morada lá em cima do e nós morávamos aqui, não tinha moto, não tinha nada, era tudo de perto, era, o que eu tinha mesmo era uma lambreta de pau empurrando, e era, Zé, ah, pois é, aqui era um sítio de banana medonha, aí, era aquela bananeira, aqui, gente, era um sítio de banana grande, aí, quando eu chegava a vez da roça, eu ia caçar banana ali, aqui era outro sítio de banana aí, ó, era outro, tem umas canas aqui, eu ainda me lembro, era de Zé de Marina, não era? É, Zé de Marina, ali também era, bananeira também, bananeira, aí ali, ó, esse pé de cajueira ali, gente, ó, e eu, eu fiquei, comecei a brincar, aí eu fui, disse, eu vou tirar as castanhas, mandou assar, aí eu fui tirar, aí eu saí daqui, né, aqui a porta, eu passei aqui, aí saí na carreira, tá subindo no pé de cajueiro, aí saí na carreira, teve essa cancela aqui, ó, aí eu fiz, aí fiz aí na cancela, pra subir no cajueiro, aqui eu pusei a mão ali, rapaz, aqui umas lagatas brancas, é, é, tá, a coitinha das lagatas, rapaz, é, era outra cancela, com certeza, né, Zé, era outra, aí eu fiz aqui, peguei ali, Zé, pra subir, ele era mais pequeno também, naquele tempo, né, é, eu fiquei uns 25 anos, 30 anos, isso, tá, eu peguei ali, mas eu peguei ali, pra subir, Zé, aí foi nas lagatas, o hospital dela chega e gravou na minha mocinha, agora eu vi dor, deu íngua, não? Ah, mas deu tudo, febre, dor de cabeça, íngua, deu tudo, ia andar, ia sair doido, daí chorando, e chega ali, mano, disse que foi nas lagatas, aí minha mãe lavou com vinagre, com gás, e os gritos, tá, agora foi tudo, e eu adoeci logo, foi, eu peguei com uma função, com os pés da lagatas, ficou dentro da minha mão, mano. A vontade de chupar o caju? Foi, a avária, aí foi, as coisas, o chupo, minha mão bem assim, fiquei logo triste, aí ajeitaram pra lá, ajeitaram pra cá, mas não teve a cor não, fiquei doente, eu vi uns três dias doente, aí eu fui nem cavar pra cá e seca, desde pequeno eu cavava pra cá e seca mesmo, pra rodar. E por aqui, minha dupla assinada de seca, também é você, não tem outro não. Aí Zé, aqui é um corredorzinho aqui, a casa era ali, e sempre teve essa seca, aí aqui era o corredorzinho. É, é, corredor, é boa coisa, ali a lagata pegou minha mão sem vez, cheguei fura. Ixi, aqui ela tem um espinielo aqui, fura. É, e saia pra lagar na minha mão. Agora acabou assim mais, devido ao veneno que o povo passa no secado, é, aí acabou mais, mas sempre de primeira, ela botava até umas caixinhas aqui, tem umas caixinhas que era só com pelo também. Aí toda noite, Zé, na saia daqui, aqui nunca tinha energia, né? Nunca teve, não. Ou ia assistir televisão, ou na casa de São Luís, ou na casa de Joãozinho Miçanga. Na casa de Romero, na casa de Romero. Só tinha lá. É, nós ia. Tinha um campinho lá na Brincada de Bola e assistia lá. É, então também ia lá. Aí nós descia, aí sempre tem o varedo ali em cima. Tem. Um camisinho ia bater lá. É. Aqui, subi nessa ladeira, aqui era o caminho, era por aqui, ó. Aí ali tinha o pé de mão, que nem eu disse pra vocês. Aí passando aquele pé de jaca lá, ó. É. Aí eu ia bater lá, na casa de Romero. Aí nós ia, quando terminava a novela, nós descia. Resolvi quando eu tenho que trabalhar. Acabou que eu tava animado, né? É, era. Aí aqui, ó, o camisinho. Era aqui, uma estradazinha aqui, ó. É. Aí não tem um jeitinho aqui, ó. Tem aí? O camisinho que eu gosto de ser só andar. É. Aí aqui é perto, gente. Ó, o Naldomoro é ali em cima. Tem essa casa ali de André, mas pra cima do Naldomoro. É. Mas na minha vez ficou assim, ó, o Naldomorado. É. Era aqui. Que é bonito. É. Aqui tinha um... Panando aqui. Aí tinha o corretorzinho aqui. Aí aqui era seco e aqui seco também. É. Aqui tem umas camadinhas. Tem um pé de graviola e só vira aí, ó. Tem. A gente vai pegar a pananda madura aqui. Tendo madura, ninguém não briga, não. Pode pegar, né, Zé? É. Madureceu aqui. Madureceu, pode pegar. Pode pegar. Pois era, sim. Pode tirar a vida, né? Tirava. Aí era porque nós nunca tínhamos visto morar no sertão, sabendo que era isso. Sabia não. Aí era bom. Não. Olha, quem veio do sertão, chegou nesse lugar aqui, só não fica. Só meu pai não ficou, não foi? Só foi ele que não ficou. É, morou lá no sertão lá. Foi. Mas o sertão mesmo lá, onde ele veio, não voltou mais lá. Foi. Não foi? Não voltou mais. Ficou no sertão aqui de Pernambuco. O cachorro milhão certo de Pernambuco de que é o que ele viveu, nasceu e criou-se para lá. Porque naquele tempo era mais difícil as coisas, não era, Zé? Era mais difícil. A gente andava trabalhando muito para arrumar uma boia, não era? Não arrumava aquilo, porque ele trabalhava uma semana, um dia, dois quilos para comprar um quilo de carne, né? Era. Quando a gente trabalha um dia, ainda dá para comprar um quilo e meio de carne. Dois quilos. Um quilo e meio, dois quilos, né? Um quilo e meio, dois quilos, né? Entendi que é quarenta, mas a maioria dos dias é cinquenta, né? É. Aí dá para comprar. Aqui é vinte e cinco de carne. É vinte e cinco. É. Aí era assim. Aí meu pai morou nas duzentas casas, eu acho. Morou mesmo? Morou no monte. Morou. Na fazenda ele chegou a morar duas vezes aí, não foi, parece? Uma só. Hum? Ele morou lá no Fosseiro, não foi? Foi. Ele morou no Fosseiro, do Fosseiro veio para aqui. Veio para aqui, aí pronto. Aí daqui foi para ali, quando eu morei. Passou ali um pouco o tempo, mas depois... Foi para lá quanto que ele foi? Foi para o sertão. O sertão foi para lá. Ele mora até hoje. Ele mora até hoje para lá. Ele mora lá. Um dia, Damião, nós temos mais tudo para ver ele, hein? Vamos, vamos. Está lá, cortou a perna. É a vida, né Zé? Você foi uma pessoa que veio por aqui, não deixou desamizade com ninguém, mas deixou amigado, né? É verdade, é. Arrumou, foi muito amizade com todo mundo. Foi. Chegou no lugar da gente e fez amizade com todo mundo. É assim. E fazendo seica, né Zé? E fazendo seica. E fazendo seica. E fazendo seica. Eu acho que aqui na redondeza todinha, ninguém nunca teve raiva dele. Não teve nada? Não teve nada. Porque foi uma pessoa que nunca fez rumo a ninguém. Se eu quisesse comer ele, ele dizia nada não. Não dizia nada, era aqui calado. Não dizia nada. Se ele acasse, a gente ficava calado. Ficava calado, era. Se achasse bom, ficava calado. Ficava sentindo só para ele aquela mágoa, né? Porque tem gente que quando tem uma mágoa, é desabafar logo, né? Mas ele não. Se ele sentia aquela mágoa, ficava lá calado no canto dele. Pois era, a gente mora aqui uns quatro anos. Eu acho que eu tenho uns dezesseis anos nesse tempo. Tu? É que eu tenho quarenta e um anos agora. Tinha. Era que tu era pequenininho assim? Era. Sassá bem, bem, bem xoxinho, era? Era. Tu sempre foi assim, mais, 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 mais graudinho. Ele é mais alto que tu, né? Eu esmagueci, eu esmagueci uns dez quilos, dez a onze quilos por aí. E uma pessoa doida em casa é rojão, viu? É rojão. Às vezes eu venho trabalhar, né? Quando eu deixo em casa, a comida tá pronta, eu vou aprontar. É assim. Hum? É, desse jeito aí. Aí aqui, Zé, ó. Nós andamos por aqui, brincando. Ali é um pé de manga com o muco carregado. Agora tá carregado. Esparra a manga ali, ficava ali. Uma mojada de pé aqui lá, Daniela? Ali era o... O piqueiro do porco era ali, Zé, ó. É. Aquela manjeira ali. Criava uma paca farindeira pra patear. Daqui nós ia levar, juntar com o porco, lá no Incrove. Será que era longe? É, era longe. Será que o piqueiro abriu dentro do pai de primeiro? Era, mas hoje não vão mais, não. Eu saia de tardezinha, mas a mojada ia levar ela lá. Ia buscar no outro dia. Pra cá. Mas hoje, Damião, o cara manda eles não vão mais, não. Vai, não mesmo. Vai, não. Hoje eles não vão, não. Quero fazer isso, não. Quero mais, não. Aí, pá, aí dez, doze poitos vendia. Aí era o dinheiro, né? Era uma sapa que o caba fazia, né? A caba dizia, ficava tudo satisfeito, né? Era ali. Fiquei do poito, gente, ó. Ó. Esse pé de mangá era bem novinho, Zé. O pé de mangá era novinho. Aquele ali já tinha. É. Mas esse ali não tinha não ainda. Aí era bem ali, o outro grandão. Aí. E a vagem aqui era cheia de água. Acontecendo aí, muita água. É. E hoje não corre mais, não tem para as aguação, né, Zé? Aguação. É. Aguação aqui, hein? Por dentro das águas tudo, né? Ó, Zé, eu quero que você me diga o que é. Aquele pau ali. Aquele touro ali. Que pau era ali, ó. Eu digo. E eu mal lembro ainda ali, ó. Eu também lembro. Sabe que pau é aquele ali? O pé de arapiraca, né? É. É um pé de arapiraca. Da Vistaca. Seu neto subir em cima com a terra. Desempi que vai de Pará. Seu neto tem uns noventa e poucos anos hoje, né? Acho que é noventa e cinco. É, por aí, né? É. E noventa e cinco. Esse pé de mangatinho sim, ó. Ele já se carregou. O que é mais forte, as outras caem das mangas espadas e eles não caem, né, Zé? É. Porque esse daqui é que nem aquela manga comum, né? É. Ó, gente. É docinha essas mangas. É doce. É. Aí tem muito, ó. Carregue velha. Tem, ó. Tem que ser a beleza. Tem bastante, ó. Aí nós chupávamos a manga aqui. Ali tem uma tapera velha, Zé, tô bem. Só os tijolos, como eu lembro ainda ali, ó. Bem ali naquele canto. Lá tá o cacu lá ainda, tá? É ali, ó. Tava só uma parede, Zé, quando eu cheguei aqui, ó. É, ó. 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 Tá tão de verde. Ó, tá de verde, viu, Damião? Tá de verde. Ó. Ó, aqui, ó. Aí aqui é perto de manga espada. Isso aqui já tinha, Zé. Já, já. Já, já. Já tem fomega nele também, Zé. Você repara que o tronco dele é grosso, né? É grosso, é. E vê só que manga espada, ele guarda de crescer e botar o tronco lá em cima. Mas você botou bem prático embaixo, não foi? Foi. Ficou bom no caba subir, não foi? Foi. Aí o chiqueiro era aqui, Zé, ó. Era aqui o chiqueiro depois, ó. Pé de manga era aqui, nós fizemos o chiqueiro aqui. É. Aí o chiqueiro não era de tijuga, era de arame. Com as estacas, meu pai fez e produceu de arame aqui o chiqueiro. Aí cobriu, aí era aqui o chiqueiro. É. Esse pé de manga era bem miudinho, né, Zé? É, miudinho. É, mas já tinha, botava manga já, mas era bem miudinho. Bem miudinho ainda. Divido a chuva, as mangas caíram, tá vendo, Zé? Queimou? Foi. Aí queimou com pouca mesmo. Queimou. Tem pouca. A chuva queima. Aí isso aí caiu ele, né? É. Já o pé de manga comum ali, você vê como está? É, tem muita, né? Tem muita? Ah, pois é, gente. Aqui foi onde eu morei. Tava com uns vinte e poucos anos, Zé. Tá. Vinte e seis anos, por aí. Tá. Tá com tempo. Ali tem os pés de jaca. Um escuro de noite, né, Damião? Era um escuro. Nunca é dinheiro. E chovendo muito o atoleiro. É, não é chave não. No primeiro ele chovia. O atoleiro pisando, o cara pisando. A gente ia trabalhar longe, de pé. Levava os cavadores, uma alavanca para cavar, né? Aquele negócio de alavanca. Porque nós fazia, no verão mesmo nós cavávamos. E hoje nós cavávamos, sei que o povo dizia é duro. É duro, é. E nós cavávamos no verão mesmo com as alavanca. Toda semana eu batia as alavanca. E no inverno, o cabra caminha no inverno. É. Os chinelos saiam na correia. Não tinha dinheiro para comprar as botas. Tinha não. Acabei com os pés de jaca comendo jaca frieira voando os pés de o cabra. É lindo como está. Hoje em dia é um pastinado, nós vamos mostrar para ali. É. Olha como é. A gente é bonito mesmo. Tudo bonito. Não é bonito, Zé? É bonito. É bonito aqui, ó. Tá vendo? Que maravilha. Tá vendo? A coisa era aqui que eu morava, gente, ó. Ali, ó. É. Aí era tudo diferente. É. Ali, ó. Aquela, lá em cima, não deu... Vamos morar lá em cima, né? Deixa eu puxar aqui. Vamos mostrar. Ali é onde eu moro já ali, ó. Pra ali. É. Ali tem essa casa aí. É de André. É de André. Mais pra cima tem outra branquinha. É lá. Não deu moral ali em cima. É perto, não é longe não. Por aqui, né, Zé? É perto. Por aqui é perto. É. Pois é, gente. Aqui, ó. Quero chegar e dar pote. Era isso aí, gente. Pois é, gente. Mais um vídeo gravado aí do meu sertão. Deixa aí. Contando a minha história aí, né, Zé? Contando a história dele. Como eu chego aqui nesse lugar aí pra morar. Tempo foi. Né? É isso. E o Sr. Zé do Balai tá aqui comigo. Que é o testemunho, né, Sr. Zé? Eu sou o testemunho disso. Eu moro aqui pertinho, né, Sr. Zé? Eu moro aqui perto também. Aí quando eu morava aqui eu já conhecia ele, né? Já conhecia. Um moleque pequeno, uns 16 anos. É. Aí já conhecia o Sr. Zé já. Já conhecia quanto eu tô aqui? Tô com 51, 52. É. O Sr. Gesso, o Sr. Gudeiro também já conhecia. Foi. E é isso aí. Mais um vídeo aí gravado. Mais um vídeo gravado. Você assista aí, Damião Sertanejo. Eu sou o Zé do Balai aqui. Conta uma história ali, Damião Sertanejo. Deixe seu joinha aí. Inscreva-se no nosso canal. E até o próximo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.